E você se lembra do caso da idosa que vive em estado vegetativo e se recupera de uma cirurgia na barriga e mesmo assim ganhou alta do hospital Adonai? Tudo porque a unidade está interditada e passando por reformas. Pois é, o estado de saúde dela piorou. Internada na UPA Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, a idosa precisa com urgência de uma UTI. Os detalhes com João Vítor Guedes. Mesmo em estado grave, Anitta de Araújo Dias, de 75 anos, recebeu alta do hospital Adonai na última segunda-feira. Os familiares denunciam que os médicos não deram nenhuma explicação. Falaram apenas que a unidade seria fechada para reforma. A família correu contra o tempo para adaptar um quarto em casa para receber a paciente. Gastaram mais de 10 mil reais com o aluguel de aparelhos, como cilindro de oxigênio, respirador, cama hospitalar e materiais para sonda. Um dinheiro que veio da união de filhos, netos e irmãos. Paulo trabalha como mestre de obras e Cláudia, a outra filha de Anitta, é diarista. Um gasto extra que foi gerado pela ineficiência do poder público. Fora do hospital, o estado de saúde da Anitta piorou. Em 48 horas, a família teve que acionar o SAMU duas vezes. Na quarta-feira, ela teve de ser transferida para a UPA Buriti Sereno. Chegando na unidade de pronto atendimento, o susto. Quando os médicos viram a situação dela, o que os médicos falaram para vocês? Que uma paciente naquela situação não tem condição de ser tratada em casa. Que a minha mãe precisava de uma UTI, porque ela está com uma infecção séria, muito grave. Que ela precisa ser tratada e que há risco de morte. Aqui na UPA Buriti Sereno, os familiares tiveram dificuldades para explicar para os médicos a real situação da dona Anitta. Já que lá no hospital Adonai, os funcionários não passaram nenhum prontuário e nem falaram sobre o quadro clínico da paciente. Agora, ela aguarda mais uma vez por uma vaga de UTI. Os exames aqui comprovaram que a dona Anitta está com uma infecção no pulmão e há o risco dessa infecção se tornar generalizada. Mesmo nessas condições, Anitta teve que ir para casa. A vaga de UTI pode ajudar a idosa na luta pela vida, mas ela não tem tempo de esperar. Os familiares pedem o empenho da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia e do Ministério Público. Eu conto muito hoje com a ajuda do Ministério Público, com a ajuda da Secretaria de Saúde, porque os danos que a minha mãe pode ter recebido nesse tratamento podem ser irreversíveis. Ela não tem condição nenhuma. A gente precisava de dar um apoio para ela. Até mesmo a aposentadoria da minha mãe foi cortada, porque no dia dela ir lá comparecer, ela estava na UTI. A gente precisava de dar um apoio para ela.